É preciso coragem e força para ser o campeão Bola na rede o coração da chuteira que é tubarão É preciso coragem e força para ser o campeão Bola na rede o coração da chuteira que é tubarão Capixaba Esporte Clube, respeita a camisa que tem tradição Trabalhando e transformando vidas, essa é a nossa história, é a nossa missão Capixaba Esporte Clube, é tempo de glória, vamos vencer Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Aqui até o presidente é bom de bola, é inspiração Por todo espírito santo, ecoa o grito, é campeão Aqui até o presidente é bom de bola, é inspiração Por todo espírito santo, ecoa o grito, é campeão Capixaba Esporte Clube, time de coragem, força e tradição Capixaba Esporte Clube, o clube do meu coração Capixaba Esporte Clube, é tempo de glória, vamos vencer Quem sabe faz a hora, quem sabe faz a hora, não espera acontecer Aqui até o presidente é bom de bola, é inspiração Por todo espírito santo, ecoa o grito, é campeão Capixaba Esporte Clube, o clube do meu coração Capixaba Esporte Clube, respeita a camisa que tem tradição Capixaba Esporte Clube, o clube do meu coração Capixaba Esporte Clube, é campeão Capixaba Esporte Clube, é campeão